Queridos irmãos, queridas irmãs, ótima madrugada para vocês. Os relógios apontam agora 3 horas da manhã, já deste domingo, dia 15 de outubro, e nós podemos dar graças ao Senhor. O Salmo 150, no verso 6, diz, E tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai o Senhor. O Senhor tem nos dado esta dádiva, o Senhor tem nos dado este privilégio. Fecha os teus olhos, busquemos ao Senhor em oração. Senhor meu Deus, eterno e poderoso Pai, diante do Seu poder, diante da Sua graça, diante da Tua majestade, diante, ó Deus, o Seu domínio, diante, ó Deus, o Seu poder, diante, ó Deus, da Sua bondade, nós nos colocamos perante o Senhor neste momento, ó Deus, para Te render graças. Nós nos colocamos diante deste momento para Te render glória, para Te engrandecer, para Te glorificar, para Te exaltar. Porque o Senhor, meu Deus, é o nosso pastor. O Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que nos fortalece, que nos levanta, que nos redime. O Senhor é aquele que nos capacita com o Seu poder. O Senhor é aquele que nos capacita com a Sua bondade e misericórdia. Meu Deus, neste momento nós Te pedimos, ó Deus, tem misericórdia, tem de compaixão, tem de misericórdia desta pessoa, Senhor. Ajuda esta pessoa, ajuda, Senhor, esta família, ajuda este lar, esta casa, ajuda, Senhor, a vida desta mulher, deste homem, a vida deste jovem, a vida, Senhor, deste rapaz, desta moça. Meu Deus, neste momento nós clamamos a Ti agora. Ó Deus de poder, ó Deus de maravilha, Tu és o poderoso na batalha, Tu és o poderoso na guerra, Tu és aquele que pode todas as coisas, que faz todas as coisas. Aquele que tem domínio, aquele que tem poder, aquele que tem toda autoridade, Senhor, perdoai nossos pecados, perdoai nossa fraqueza, perdoai, Senhor, as nossas vaidades, perdoai, Senhor, as nossas transgressões. Ó Deus de poder, ó Deus de maravilha, neste momento nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa perdoar as nossas falhas, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. E diante do Teu poder, da Tua majestade, do Teu domínio, contempla, Senhor, as nossas vidas nesta hora. Hoje, Senhor, que nós estamos em uma oração fervorosa no Espírito, pedindo ao Senhor a libertação para a nossa família. Pedindo ao Senhor, meu Deus, a libertação para o nosso lar, para a nossa casa. Neste momento, Senhor, entra, Senhor, com as Tuas mãos poderosas para curar. Entra, meu Pai, com as Tuas mãos poderosas para libertar, Senhor. E visita, neste momento, a cada pessoa. Visita, neste momento, a cada homem, a cada mulher, a cada jovem. Visita, neste momento, Senhor, esta família, esta pessoa que está orando conosco nesta hora, meu Pai. Que o Senhor possa repreender este mal. Que o Senhor possa repreender este espírito maligno. Esta opressão, esta cadeia, este cativeiro. Senhor, esta pessoa que está aprofundada no charco de lodo. Que está aprofundada, Senhor, no fundo do poço. Nós oramos ao Senhor neste momento. Nós clamamos neste momento, Senhor. Ajuda esta pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, vem operar, Senhor. Vem operar, Senhor. Vem operar, Senhor. Opera, Deus de mistério. Opera, Deus de maravilha. Opera, Deus de sinais. Opera, Deus de prodígios. Opera, Deus de fogo. Deus de glória. Opera, Deus tremendo. Senhor, eu te peço neste momento. Eu te peço nesta hora, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar esta pessoa. Que o Senhor possa abençoar este lar, esta família. Que o Senhor possa abençoar este lar e esta casa. Repreenda, Senhor, este espírito maligno. Repreenda, meu Pai, este espírito das trevas. Repreenda, Senhor, este demônio que tem se levantado contra esta pessoa. Este demônio que tem se levantado contra este homem. Este demônio que tem se levantado contra esta mulher. O Senhor é poderoso neste momento, meu Deus. Para repreender os laços. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço. Ah, Senhor, venha visitar esta pessoa. Venha visitar, Senhor. Este lar, esta família. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha repreender, Senhor. Este demônio de vício. Este demônio de álcool. Este demônio de bebida. Este demônio, Senhor, de cigarro. Este demônio de prostituição. Este demônio de crime. Este demônio, Senhor, que tem lutado contra esta casa. Este demônio que tem lutado contra este lar. O Senhor é maravilhoso na batalha. O Senhor é maravilhoso na guerra. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Alfa, o Ômega. O Senhor é o princípio. O Senhor é o fim. O Senhor é a brilhante estrela do amanhã. O Senhor consegue tirar este jovem do charco de lodo. O Senhor começa, meu Deus, de uma maneira que os pais não podem começar. E o Senhor termina de uma maneira que os pais não podem terminar. Pois o poder pertence ao Senhor. A autoridade pertence ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha trabalhar de maneira extraordinária. Que o Senhor venha trabalhar de maneira profunda. Que o Senhor venha trabalhar de maneira sobrenatural. Cortando laços. Repreendendo embaraços. Repreendendo ciladas. Queimando demônios. Queimando macumba. Queimando bruxaria. Queimando feitiçaria. Queimando laços do diabo. Queimando laços de satanás. Queimando laços do inimigo. Teu sangue tem poder, Senhor. Teu sangue tem poder. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Vai trabalhando, Senhor. Vai queimando. Em nome de Jesus. Repreenda, Senhor, este embaraço. Repreenda esta nuvem de demônio. Repreenda esta nuvem negra. Repreenda este dardo inflamado do inimigo. Que coloca na mente deste rapaz. Que ela é fracassada. Que coloca na mente desta moça. Que ela é derrotada. E coloca na mente deste jovem. Que ele não vai chegar a lugar nenhum. Que coloca na mente desta moça. Que ela é destruída. Queima, Jesus, este demônio. Queima, Jesus, este demônio. Queima, Jesus. Queima este demônio. Que através da depressão joga no vício. Este demônio que através da angústia da alma. Joga no crack, na maconha, na cocaína. Jesus entra dentro dos corações mais tristes. Entra debaixo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Deste coração abatido. E levanta este coração. Levanta a mente. Levanta, Senhor. Os propósitos. Os sonhos. Essa pessoa que saiu andando pelas ruas. Apenas com um pedaço de cobertor nas mãos. Essa pessoa que anda pelas ruas da cidade. Apenas, sim, Senhor. Com um saco de lixo. Pois é um sofrimento. É uma coisa terrível. É uma coisa, meu Pai, maligna. O que o diabo tem tentado fazer com esta pessoa. O que o diabo tem tentado destruir este homem. Mas eu creio que enquanto a vida, a esperança. Senhor, passe hoje pelos lugares onde tem os mendigos. Onde tem os andarilhos. Onde tem os hippies. Onde tem, Senhor, as pessoas que vivem uma vida sem Deus. Uma vida sem direção. Uma vida, meu Pai, precisando de um alcance. O alcance da sua graça. Precisando da misericórdia, da misericórdia do Senhor. Que neste momento, Senhor, as portas do inferno não prevaleça. Que neste momento o inferno caia. Que neste momento o diabo perca as forças. Que neste momento o diabo perca as batalhas. Que neste momento o inimigo perca a peleja. Oh, meu Deus e meu Pai. É o Senhor que pode tudo, Senhor. É o Senhor que faz maravilhas. É o Senhor que faz sinais. É o Senhor que faz prodígios. É o Senhor que faz coisas grandes. É o Senhor que faz coisas tremendas. É o Senhor que faz coisas sobrenaturais. Que neste momento demônios caiam. Que neste momento demônios sejam repreendidos em nome de Jesus Cristo. Demônios sejam repreendidos em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, vai operando. Tira essa pessoa das más companhias. Tira essa pessoa das más companhias. Em nome de Jesus Cristo. Repreenda, repreenda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, vai destruindo agora. Vai destruindo esta cadeia. Vai destruindo esta ferramenta de Satanás. Vai destruindo esta ferramenta do inimigo. Senhor, que neste momento, este que está no fundo do poço. Ele encontre neste momento salvação. Ele encontre neste momento libertação. Ele encontre neste momento a luz. Deus, pois o Senhor é a luz do mundo. Está escrito que o Senhor veio para que todo joelho se dobrasse. E toda língua confessasse que o Senhor é Deus. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia, meu Pai. Ajuda, Senhor, esta pessoa. Ajuda, meu Deus, este lar, esta família. Que o Senhor possa trabalhar na vida desta pessoa. Desfazendo os laços. Desfazendo as ciladas. Desfazendo as tormentas. Desfazendo, meu Pai, a fúria do inimigo. Senhor, peleja por esta pessoa hoje. Peleja por esta mulher hoje, meu Pai. Esta pessoa que neste momento está, Senhor, oprimida pelo diabo. Esta pessoa que vê durante a madrugada sonhos. Sonhos com animais. Sonhos com cachorros. Sonhos com bichos correndo atrás dele. Correndo atrás dela. Que seja repreendido agora. Que seja repreendido agora. Que seja destruído neste momento. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Opera, Deus Pai. Opera, Deus Filho. Opera, Deus Espírito Santo. Opera, Deus de poder. Opera, Deus de sinais. Opera, Deus de maravilha. Opera, Deus de fogo. Opera, Deus de graça. Opera, Deus maravilhoso. O Senhor pode curar neste momento esta mulher. O Senhor pode curar neste momento este homem. O Senhor pode neste momento. Em nome de Jesus Cristo. Pode libertar esta pessoa. O Senhor pode repreender agora esta obra maligna. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Opera, Senhor. Opera, Senhor. Opera. Em nome de Jesus Cristo. Vai trabalhando, Senhor. Vai derramando sobre esta pessoa. Vai trabalhando na vida desta pessoa. Nesta família. Em nome de Jesus Cristo. Opere, Senhor. Opere, Senhor. Opere, Senhor. Opere, Senhor. Opere, meu Deus. Pois o Senhor pode. Vai trabalhando. Em nome de Jesus Cristo. Repreendendo, Senhor. Este desejo de morte. Vai trabalhando. E vai repreendendo, Senhor. Este espírito de vício. O espírito, Senhor. Sim, Senhor. De vício. De bebida alcoólica. Seja repreendido todo o mal. Em nome de Jesus Cristo. Venha trabalhar. Venha trabalhar. Em nome de Jesus Cristo. Repreenda, Senhor. Todo o espírito das trevas. Demônio que coloca tristeza. Demônio que coloca angústia. Demônio que coloca raiva. Demônio que coloca ódio. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Venha operar, Senhor. Venha trabalhar, Senhor. Venha manifestar o teu poder. Venha derramar as curas. Os livramentos. A paz. A salvação. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Seja destruído agora. Seja destruído agora. Todo o espírito de maldição. Todo o espírito de inveja. Todo o espírito de fracasso. Todo o espírito de derrota. Todo o espírito de tragédia. Saia em nome de Jesus Cristo. Saia agora. Saia em nome de Jesus Cristo. Que seja repreendido. Que seja quebrado toda maldição. Que seja quebrado toda força maléfica. Em nome de Jesus Cristo. Opera, Senhor. Opera, Senhor. Opera, Deus de milagre. Opera, Deus de maravilhas. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa operar. Que o Senhor possa trabalhar, Senhor. De forma poderosa. De formas grandes. De forma sobrenatural. Que neste momento. Este marido. Que usava droga. Deixe de usar. Este filho. Que fazia uso da maconha. Deixe de fazer. Essa filha. Que estava envolvida com traficantes. Com pessoas de más companhias. Deixe em nome de Jesus Cristo. De agir dessa maneira. Oh, Deus poderoso. Oh, Deus poderoso. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo de Deus. Tem misericórdia desta pessoa. Tem misericórdia desta casa. Tem misericórdia desta família. Tem misericórdia deste lar, Senhor. Que seja destruído a maldição. Que seja destruído a inveja. Que seja destruído a macumba. Que seja destruído a feitiçaria. Que seja destruída as obras do adversário. Pelo poderoso sangue de Jesus Cristo. Pelo poderoso sangue de Jesus Cristo. Oh, Deus de maravilha. Oh, Deus de sinais. Oh, Deus de prodígio. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha operar teus sinais. Que o Senhor venha trazer a libertação. Que o Senhor venha operar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Trabalhe, Senhor. E desfaça os embaraços. Desfaça as ciladas. Desfaça, meu Pai, os projetos do diabo. Que haja libertação agora. Vai trabalhando, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Vai operando o milagre. Liberta essa pessoa. Vai trabalhando. Vai repreendendo, Senhor. Esse espírito das trevas. Esse espírito de derrota. Esse espírito, Senhor, de fracasso. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Opere, meu Deus. Opere, meu Pai. Opere, Deus maravilhoso. Opere, Deus poderoso. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Repreenda, Senhor. Toda a artimanha do maligno. Todas as artimanhas que o inimigo tem usado. Para deixar essa pessoa na frente da internet. Para deixar na pornografia. Para deixar no álcool. Para deixar, Senhor. No adultério. Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem usado. Quebra hoje o arco e corta a lança. Em nome de Jesus Cristo. Vai operando. Senhor, vai trabalhando. Vai desfazendo os obstáculos de Satanás. Em nome de Jesus Cristo. Derrama, Senhor, o teu milagre. Derrama com o teu, Senhor, poder. A sua cura nesta pessoa. Com o teu poder, a libertação nesta pessoa. Vai trabalhando. Vai operando. Sim, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Vai derramando a sua vitória. Vai derramando a sua bênção. A tua cura. Que o Senhor possa visitar a todas as pessoas. Meu Deus. Que o Senhor possa, meu Pai. Está, Senhor, olhando para cada pessoa. Senhor, com o teu poder. Com a sua graça. Com a tua unção. Com o teu Espírito. Senhor, com a virtude do Senhor. Meu Deus. É o Senhor que capacita o homem. É o Senhor que fortalece o homem. É o Senhor que dá da unção do teu Espírito ao homem. É o Senhor que dá da sua graça ao homem. Senhor, dá-lhe sabedoria a esta pessoa. Que do trabalho desta pessoa ela possa viver. E deste trabalho ela possa conquistar as suas metas, os seus objetivos, os seus projetos. Mas tu és o nosso Deus, Jeová Jirê. O Deus da provisão. O Senhor é aquele, Pai, que se alegra com as pessoas que batalham. O Senhor não é com os preguiçosos. O Senhor não é com aqueles que cruzam os braços. Esperam tudo de mão cruzada. Não, meu Pai. O Senhor é aquele Senhor que trabalha. O Senhor disse aos discípulos, trabalhar enquanto é dia. Porque a noite vem. Senhor, o Senhor chegou a declarar. Sim, Senhor Jesus. Que como o Pai trabalha, o Senhor trabalha também. Meu Deus. Foi o Senhor que honrou a Pedro. Quando vindo de uma pesca falida, o Senhor disse, voltai ao mar alto e lançai as vossas redes. E Pedro disse, tendo trabalhado toda noite, nós nada apanhamos. Mas sobre o Seu estímulo, sobre a Sua palavra, sobre a Sua ordem, sobre a Sua determinação. Nós lançaremos a rede, Senhor. E ali estava a pesca maravilhosa. Ali estava a pesca milagrosa. Nós estamos aqui Te clamando. Quantos pais de famílias desempregados. Quantos pais de família que não têm condições, ó Pai, de manterem as suas casas. Que não têm condições de manterem as suas famílias. Pois as portas se fecharam. Senhor, tem misericórdia neste momento. Abre as portas para esta pessoa. Abre as portas para este homem. Abre as portas para esta mulher. Socorra, meu Pai, essa família. Alguns estão pedindo pelas suas lojas. Senhor, essa irmã que tem uma lanchonete, uma loja de roupa, uma mercearia, um mercadinho. Essa pessoa, meu Pai, que ela tem um restaurante. Eu não sei qual é o investimento, o empreendimento desta pessoa. Mas eu sei que o Senhor é Deus, dono da prata. O Senhor é Deus, dono do ouro. O Senhor é Deus que prospera. O Senhor é Deus que exalta. O Senhor é Deus que glorifica. O Senhor é Deus que honra. Honra, Senhor, esta pessoa com a prosperidade sobrenatural. Pois está escrito, dai-vos e vos será dado uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante. De uma coisa eu sei, meu Pai, que o Senhor pode dar a esta pessoa além do que ela está pedindo. Além do que ela está pensando. Toma as lojas nas tuas mãos. Coloca um anjo na porta da loja dessa irmã. Ajuda essa, meu Pai, que quer abrir uma loja. E está tanto impedimento que o Senhor possa tocar naqueles, Senhor, que tem a sua própria empresa. Dando a eles a administração espiritual. Dando a eles a administração, Senhor, que eles tanto necessitam. Em nome de Jesus Cristo, opera, Senhor, na vida desta pessoa. Pois eu sei que a capacitação vem do Senhor. A capacitação vem de Deus. A capacitação vem do Senhor, meu Pai. Capacita esta pessoa que as suas mãos não sejam simplesmente as suas mãos. Mas as mãos de Deus a produzir. As mãos de Deus a trabalhar. As mãos de Deus a agir. As mãos de Deus a mover. Toca, meu Pai, na vida dos trabalhadores. Aumenta o salário deste irmão, Senhor. Aumenta o salário desta minha irmã. Essa pessoa. Prepara uma cadeira para que ela seja promovida. Prepara uma cadeira para que ele possa sentar em lugares diferentes. Senhor, tira aqueles que estão por cauda e coloque eles por cabeça. Essa pessoa que é tão humilhada no seu setor de trabalho. Que o salário quase não dá para nada. Essa pessoa, Senhor, que já pensou até abrir mão dessa empresa. E pedir contas. Meu Deus, muda essa história. Pois para o Senhor não há nada impossível. Mexe nos papéis, meu Pai, do RH. Toca-ne chefe. Toca-ne patrão. Toca-ne carregado. Toca-ne gerente desta obra. Meu Deus, toque em quem o Senhor quiser tocar. Mas assim como o Senhor fez com José. Que levou aos cargos mais altos do Egito. Leve esta pessoa a desfrutar de um salário abençoado. De uma profissão abençoada. E de preferência, meu Pai. Que com todos esses benefícios. Essa pessoa tenha tempo para te adorar. Essa pessoa tenha tempo para te glorificar. Essa pessoa tenha tempo de ir à igreja. Seja dizimista fiel. Seja, Senhor, um contribuinte com a obra missionária. Abre as portas das finanças. Senhor, esta pessoa que dentro da sua casa todos estão desempregados. Senhor, está escrito que o Senhor tem a chave de Davi. Que abre e ninguém fecha. E que feche e ninguém abre. Abre as portas para esta mulher. Abre as portas para este homem. Abre as portas para esta pessoa. Dá a essa mulher a administração correta. Dá a este homem uma habilidade que ninguém aonde ele trabalha tenha. Dá a essa pessoa a sabedoria. Que os outros mais preparados do que ela não tem. Senhor, dá a esta pessoa. Senhor, uma flexibilidade para resolver problemas. Para solucionar problemas. Para trazer metas. Para trazer, meu Pai. Sim, Senhor. Projetos que nunca este lugar teve. Abre as portas para os jovens. Que é, Senhor. O sonho do primeiro emprego. O sonho do primeiro trabalho. Toma nas suas mãos. Que o Senhor possa abrir porta nas fábricas. Abrir porta nas lojas. Meu Deus. Deus nos comércios. Nas indústrias. Meu Deus. Nas multinacionais. O Senhor é Deus de poder, meu Pai. Alcança essa pessoa agora com sua graça. Alcança essa pessoa agora com a sua misericórdia, meu Pai. Que o Senhor possa prosperar esta pessoa com o Teu poder. Que o Senhor possa prosperar esta pessoa com a sua bondade. Ajuda, Senhor, essa família. Senhor, abra as portas para este pai. Abra as portas para esta mãe. Abra as portas para este neto. Abra as portas para este sobrinho. Senhor, abra as portas. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, que esta pessoa venha ter, meu Deus, a mão do Senhor sobre ela. Que esta pessoa tenha o projeto do Senhor sobre ela. Escreve, Senhor, uma nova história na vida profissional. Este irmão, o Senhor, que é autônomo, é pedreiro, é pintor, ele é tristista. Ele é mecânico. Esta irmã que é cozinheira. Esta pessoa que faz salgados. Esta irmã que costura. Este irmão, o Senhor, que ele faz reformas. Eu não sei a quantidade. Seria difícil enumerar. Tantos e tantos cargos e profissões. Mas de uma coisa nós te pedimos. A bênção que vem do Senhor. E que todas as áreas da nossa vida. Possamos ser chamados para ser testemunhos do seu poder. Incluindo os nossos trabalhos. Senhor, que esta pessoa tenha graça para ser pontual. Para ser responsável. Para fazer o melhor que pode. Pois está escrito, Senhor, lá em Colossenses, capítulo 3, verso 23. E tudo o que fizeram, façam de bom coração. Para com o Senhor. E não somente para os homens. A tua palavra diz em Efésios, capítulo 6. Sirvam seus senhores de boa vontade. Como servindo ao Senhor. Não somente aos homens. Senhor, porque está escrito. Não sabeis que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Seja servo. Seja livre. Senhor, nós te pedimos nesta hora. Venha com a sua bênção. Que as mãos dessa mulher. Seja como as mãos de José no Egito. Na casa de Potifar. Aonde colocar as mãos. Venha ver multiplicação. Venha ver prosperidade. Venha ver abundância. Venha ver soluções. Venha ver vitória. Senhor, prospera os teus filhos. Senhor, prospera os teus servos. Senhor, prospera os teus eleitos. Traga prosperidade. Traga multiplicação. Traga saúde. Traga vitória. Traga bênção sem medida sobre esta pessoa. E estamos certos, meu Pai. Que as portas do inferno. Não prevalecerão contra esta casa. As portas do inferno. Não prevalecerão contra esta família. A certeza que nós temos. Que se o Senhor é por nós. Quem será contra nós. O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Traga, Senhor, a bênção. Senhor, que tudo que as mãos dessa pessoa for fazer. Ela faça com toda força. Porque na sepultura não há atividade. Na sepultura não há planejamento. Na sepultura não há conhecimento. E nem sabedoria. Mas enquanto nós estamos vivos. Nós queremos nos apresentar, meu Pai. Como um obreiro aprovado. Aquele que faz a obra. Não só, Senhor, na igreja. Mas o nosso trabalho. Senhor, aonde que nós trabalhamos. Aonde nós passamos o nosso tempo. Que o pão que nós conseguirmos. O nosso sustento. Seja um pão abençoado. Que o salário dessa pessoa. Seja, meu Pai. Um salário mínimo. Um salário exorbitante. Que tudo seja para a glória do seu nome. Que o Senhor possa prosperar. Que o Senhor possa multiplicar. Que o Senhor possa repreender o devorador. O migrador. A maldição. A miséria. O espírito da destruição. Seja repreendido. Seja amarrado. Seja lançado por terra. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Para derrotar o diabo. O sangue de Jesus tem poder. Para derrotar o tranca-rua. Sai, demônio da miséria. Sai, devorador. Sai, migrador. Sai, maldição. Sai, espírito maligno. O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda, Satanás. Sai agora, em nome de Jesus Cristo. Sai agora, em nome de Jesus Cristo. Visita os ouvintes, meu Pai. Fortalece eles. Guarda eles. Derrame sobre eles as suas bênçãos. Derrame sobre eles a sua vitória. Prospera, Senhor. A vida deles. Para a glória do Pai. Para a glória do Filho. E para a glória do Espírito Santo. Amém. E amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos e amadas irmãs. Eu quero deixar com vocês um versículo da palavra de Deus. Que está no livro de Provérbios. Capítulo de número 10, verso 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem. Porém, as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Que lindo, né? Olha também Provérbios 20, verso 13. Não ames o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. O Senhor, meus irmãos, Ele é com aquele que esforça. O Senhor é com aquele que trabalha. Claro que a gente entende que muitas pessoas estão vivendo aí um período que não trabalham porque já baterem várias portas e não conseguem. Há influências malignas, há influências espirituais. Algumas pessoas não conseguem trabalhar porque estão passando por um processo de enfermidades. Mas existem muitas pessoas, inclusive crentes, que não gostam de trabalhar. E que de repente, eu não vou usar o termo crente, porque o termo crente não pode ser colocado em uma... Como que eu posso dizer? Um defeito de alguém ou até mesmo algo pessoal dessa pessoa. Porque existem crentes que não trabalham, católicos que não trabalham, espíritas que não trabalham, pessoas de religiões que não trabalham. Então a gente não pode usar o termo da religião que a pessoa segue. Existem muitas pessoas que não gostam de se esforçar, não gostam de trabalhar. E a palavra de Deus diz que a mão do preguiçoso, ela empobrece o homem. Porém, a mão dos diligentes lhe traz alegria, lhe traz prosperidade. Nunca, minha irmã, espere nada de ninguém se você pode ir até aquele lugar. Nunca espere nada de alguém se você com as suas próprias mãos pode adquirir. Nós não vamos conseguir ficar muito tempo na carona de alguém. Existe um tempo que o filho tem que sair de casa para trabalhar. Existe um momento que o marido ou a esposa vai ter que trabalhar, porque senão os filhos morrerão de fome. Os filhos, quando se derem a idade de trabalhar, precisarão sair para o trabalho. O trabalho é bíblico. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém os diligentes, as mãos diligentes trazem riqueza. Olha o que que Provérbios 20 vai dizer, verso 13. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terás alimento de sobra. Eu sei que Deus mandou Elias lá para Querite e disse, olha, beba aí do ribeiro, que eu vou mandar corvos trazendo pão e carne para você. Mas foi Deus que mandou. É diferente. Existem muitas pessoas que querem olhar para o céu e esperar que as coisas caiam do céu. Tem saúde, tem força, tem tudo. Só não tem disposição. E o Senhor está dizendo, As mãos dos preguiçosos lhe trará a pobreza. Deus quer abençoar o seu trabalho. Deus quer abençoar a sua vida. Chega um momento que a gente precisa de cesta básica da igreja? Precisa. Chega um momento que a igreja nos apoia, quem sabe pagar uma conta de luz, uma conta de água? Que Deus te abençoar o seu trabalho. Se você tem condição, peça a Deus a bênção dele, pois Deus tem uma nova história para você. Deus não quer que você seja coitado. Deus não quer que eu seja coitado. Nós não podemos explorar os nossos irmãos. Nós não podemos explorar aqueles que têm. Porque um dia eles esforçaram para ter. E chegou o tempo que eu e você precisamos esforçar também. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Fiquem com Deus e um forte abraço.